Olha o que eu vou passar hoje. É esse travesseirinho, olha, é um travesseirinho pra bebê e aí um formato de bichinho, tá? Então aqui fica o travesseirinho, aqui é uma capa, olha, tá? Então aqui, ó, você troca, né? Como se fosse uma fronha. E aqui fica o bichinho, tá? Então aqui eu fiz o ursinho, mas você pode estar fazendo outros bichinhos e pondo aqui, tá? Bom, aqui eu fiz a ursinha e esse eu fiz o ursinho. Então eu vou mostrar como que eu fiz, se você gostar, aí você faz o travesseirinho de bebê aí, que é um formato de bichinho, tá? O molde é esse, essa é a partezinha da frente da cabeça, a parte de trás, focinho, pezinho ou mãozinha, são quatro vezes iguais, tá? O mesmo molde, quatro vezes dupla e as orelhinhas, tá? Para o corpinho, eu usei uma folha, ó, A4, né? Então eu dobrei, né? O meu plush, coloquei aqui a folha A4 e risquei. Risquei, costurei só aqui do lado, olha, que ficou isso aqui, tá? Então agora eu vou centralizar aqui a costura no meia, tá? Pra que depois ela fique pra baixo, na barriguinha, tá? Bom, então aqui, é o corpinho, mãozinhas e pezinhos, que nem eu falei, quatro vezes no tecido duplo, risquei, costurei, agora eu só vou recortar em volta, virar e colocar o enchimento. Rabinha, a mesma coisa. Bom, então aqui eu já prendi os pezinhos, o rabinho, e aqui os dois bracinhos aqui dentro, ó, a linha B. Agora eu vou passar uma costura e aqui na frente nos bracinhos, deixando o espaço mais ou menos dos quatro dedos abertos pra virar a peça e colocar o enchimento. Então, eu já passei a costura. Aí, aqui no cantinho, olha, eu costuro, chega aqui eu dou uma viradinha, sabe? Pra ficar mais encurvadinha, não ficar aquela costurinha reta. Bem, então agora é só virar a peça. Olha, olha, vou colocar o enchimento. Olha, como tu vai ficar. Então, aqui a costura ficou embaixo, ficou isso aqui. Olha, tá? Bom, aqui não tem segredo, é só colocar o enchimento no corpinho, tá? Não precisa ficar aquela coisa muito cheia, não, tá? Mas um fofinho suficiente com o travesseirinho. Aí, você vai pondo e espalhando bem, pra ficar fofinho e não ficar o pulmante empelotado, né? Então, agora vamos fazer a cabecinha do ursinho. Com o molde, né, que nem eu falei. Então, eu dobrei, eu dobrei o planche, olha, E recortei uma vez a frente, uma vez a parte de trás, a fusta também. Dobra, põe o molde, olha, põe o molde assim bem, encostadinha na dobra e recorta, tá? E as orelhinhas vamos montar. Olha, ele é aberto, vai ficar isso aqui. E a partezinha de trás aberta, isso aqui, tá? Bom, então, agora é só fechar a pence da cabeça, a parte de trás e a parte da frente. Então, já fechei aqui a pence. Bom, agora eu vou fechar, vou dobrar aqui, centralizar certinho, tá? Vou pegar aqui a partezinha da fusta, vou ajeitar também, ó, centralizar e vou vir aqui, olha. Né, ó, tá assim, a fusta, eu vou encostar aqui, ó, tá? Vou unir aqui e vou dar um pontinho aqui, tá? Que é pra prender bem certinho. Olha. Agora, eu vou abrir e vou costurando, tá? Então, eu vou alinhavar primeiro, tá? Aí, eu alinhavo esse lado e depois esse outro lado da fusta. Já alinhavei esse lado, agora, continua esse outro lado. Então, já alinhavei, que ficou esse aqui, olha. Tá? Bom, agora, passa a máquina, tá? Passa a máquina total aqui na fusta, centraliza, né? Passa a máquina aqui, centraliza as orelhinhas, tá? Tem a marcaçãozinha aqui, olha. Então, é dessa marquinha pra baixo, eu vou centralizar a orelhinha e aqui, tá? E dá uns pontinhos também. Agora, vai pegar a partezinha de trás, olha, direito com direito, né? Une aqui a pence, olha, tá? Centraliza as costuras com costura, põe a orelhinha aqui e passa a máquina, tá? Até chegar aqui embaixo e depois desse outro lado até chegar aqui embaixo. Então, eu passei a costura, né, total em volta e aqui à frente. Então, agora, eu vou voltar aqui, vou centralizar certinho, olha, aqui a força, né? Juntar as partezinhas certinhas, olha, costura com costura, olha. E vou passar a máquina aqui, olha, tá? Vou vir até chegar aqui, olha, a partezinha de trás, olha, tá? Eu passei, ó, da fuça até aqui embaixo, que ficou isso aqui, olha. Partezinha da frente e a partezinha de trás aqui ainda tá aberta, ó. Então, eu vou fechar essa partezinha aqui, olha. Agora, é só colocar o enchimento, tá? Se você for usar olhinhos com trava e a fuça, aí você já pode centralizar aqui e colocar, né, a fuça e os olhinhos antes de encher, tá? Eu vou... Eu não vou usar, então, eu já vou colocar o enchimento. Eu vou pôr o enchimento fazendo primeiro a fuça, ó, deixa bem cheinha, tá? Depois, é... termina de colocar aqui o enchimento na cabeça. Vamos ver os cantinhos. Colocou o enchimento. Aí, vem agora, faz um alinhavo e fecha essa abertura. É só passar o alinhavo em volta, tá? E depois fecha. Não precisa fechar muito, apertar também. Vai ficar assim, tá? Bom, os olhinhos, é... Aí, você pode também pegar, né, no caso, um botão. É... como você achar melhor. E a fuça também. E aqui, os olhinhos, eu vou fazer como se ele estivesse dormindo. Então, eu vou fazer de uma forma bem simples. Aqui atrás, olha. Sai aqui, eu já fiz uma marcaçãozinha onde eu quero que fiquem os olhos, tá? Olha. Vou fazer duas vezes pra marcar bem, tá? Tô usando a linha três pontos e dois fios, tá? Ó. Aí, aqui, eu vou fazer um arremate. Saio e faço um outro olhinho desse lado. Mesma coisa. Olha. Aí, eu saio, né, volto aqui e vou sair aqui na fuça, tá? Olha. Vou descer, olha. A altura que eu quero, que fique aqui a marcaçãozinha da boca. Ó. E volto aqui em cima, olha. Aqui também eu vou fazer um arremate. E ficou isso aqui. Aqui, é... Você pode fazer, que nem eu falei, você pode estar bordando. Eu vou colocar esse retalhinho aqui, ó. É um material que ele não desfia, tá? Tipo um véu boa, só que ele é mais grosso. Não é feu. Primeiro soft, tá? Aí, então, eu fiz um recorte. Vou colocar aqui, olha. E com o fio só, pra ficar mais fino, eu vou costurar ele aqui. Assim, olha. Pegando aqui, ó. E a partezinha que eu quero fazer a fuça. Ó. Costurinha por fora mesmo, ó. Tá? Olha. Aqui mesmo, ó. Entendeu? Aí, é só fazer na volta toda. Olha, então, eu vim ali a fanda, já tô aqui. Aqui dá pra ter uma aberturinha. E eu vou colocar um pouquinho de enchimento, tá? E depois, eu termino de costurar. Olha. Colocar um pouquinho de enchimento. Fica mais fofinho. E agora, eu termino de costurar. Prontinho, tá? Olha como ficou. Agora, é só você vir aqui e costurar aqui, tá? Então, eu vou pegando. Pega aqui a partezinha da cabeça. Faça aqui um arremate, vai ficar mais forte. Aí, vem aqui, olha. Então, aqui, é só ir pegando, olha. Puxa assim, olha. E vai pegando. Ó. O corpinho, né? Com a cabecinha, olha. E vai descendo, olha. Aí, depois, dá a volta aqui, costura embaixo e termina do outro lado. Eu vim costurando, tô dando volta e vou finalizar aqui. Bom, então, aqui tá prontinho. Se você for fazer um ursinho, você pode deixar assim. Ou decorar com lacinho aqui do lado, tá? E pra menininha, é só você pôr um lacinho, né? Que nem eu fiz nessa aqui, tá? E pra fazer aqui a capinha, como se fosse a fronha. Depois de pronto, tá? Você mede a largura que ficou, porque ele encheu, né? Ele aumenta um pouquinho. Aí, você mede a largura, deixando um pouquinho mais folgadinho, porque ainda vai passar uma costura, tá? Então, você pega, dobra o tecido e faz a largura com o comprimento, tá? Olha. Seria aqui, no caso, uns 24 centímetros, né? Aí, depois, vai ficar assim, né? Ó, um exemplo. Só vou dar um exemplo aqui, tá? Vai ficar essa faixinha. Então, você faz o acabamento desse lado, desce, vira pelo avesso e fecha. Que vai ficar esse aqui, olha. Fiz o acabamento dos dois lados. Depois, fechei, tá? E vai ficar isso aqui. Pronto. Aí, é só você vestir aí no seu bichinho, né? Se você estiver fazendo, é menininho ou menininha, tá? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra você não perder os novos vídeos que vêm vindo aí. E é isso. Beijo! Fui! Tchau! 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 Tchau!